Geralmente, os profissionais de vendas participam de eventos que fortalecem muito a questão do profissionalismo. Entre eles estão seminários, workshops, treinamentos, todos voltados à capacitação profissional. E nesses eventos, o profissional de vendas normalmente recebe a orientação de nunca abordar um cliente com aquele frio, pois não, ou ir direto ao tradicional, posso ajudar. Embora as pessoas concordem com isso, lógico, por motivos óbvios, elas na maioria não sabem o racional, a lógica que sustenta essa recomendação. Bom, na verdade, se nós estamos trabalhando com pessoas, estamos trabalhando com gente, é importante entender um pouco do funcionamento do cérebro humano. As últimas descobertas da neurociência, a partir do nosso cérebro tem cerca de 86 bilhões de neurônios. Os neurônios são células nervosas que dizem ter um papel de conduzir impulsos nervosos. Essas células especializadas são, portanto, as unidades básicas do sistema que processam as informações e os estímulos do corpo humano. Um grupo desses neurônios é denominado pelos neurocientistas de neurônios P, que ficam localizados no córtex pré-motor, denominado de neurônios isomotores. Essas células foram descobertas, por acaso, em 1994, na Universidade de Parma, na Itália, pela equipe do neurocientista, o doutor Giacomo Rizzolatti. Inicialmente, os neurônios espelhos foram identificados ao observar o comportamento de macacos resos. Ou seja, os neurocientistas perceberam que esses neurônios eram disparados quando o macaco realizava alguma ação específica, como pegar um alimento, ou quando eles observavam o comportamento de outro macaco, ou mesmo de algum pesquisador. Graças aos neurônios espelhos, o ser humano pode exercer empatia e, através dele, as ações e emoções alheias não passam desapercebidas. São mecanismos que também têm um contexto social na implementação de uma grande influência em nossas relações cotidianas. Mas as pessoas me perguntam, às vezes, quando nós abordamos esse assunto de neurônio espelho, em algum evento específico relacionado a neurovendas, pessoas questionam, tudo bem, mas o que que tem a ver com venda? O que tem a ver com vendas essa descoberta neurocientífica? A resposta é tudo. Tem tudo a ver com venda. Eu sempre peço para as pessoas, para fazer o seguinte, o que acontece quando um cliente entra na tua loja, por exemplo, e você se aproxima dele e diz um frio, pois não, ou aquele simples, posso ajudar? Nessas ocasiões, certamente há por parte do cliente uma certa indiferença e ele normalmente responde com frio, só estou dando uma olhadinha. Bom, certamente não terá à primeira vista a percepção de que o vendedor é um profissional diferenciado e sabe o que está fazendo e está dando sinais que deseja fazê-lo da melhor forma possível. Nessas ocasiões, normalmente, nós pedimos para as pessoas imaginarem um outro cenário, uma outra situação. Imaginar quando o cliente entra na loja e ele é percebido assim que entra. E o vendedor agora se aproxima dele e já chega com um sorriso no rosto, uma postura altamente positiva de quem está disponível para servir e diz o seguinte, olá, boa tarde, tudo bem? O cliente normalmente vai respondê-lo de forma automática também e com um sorriso no rosto. Boa tarde, tudo bem. Normalmente os vendedores não percebem isso, mas essa resposta boa tarde, tudo bem, ela é uma resposta automática. Quando um vendedor aborda dessa maneira entusiástica, um boa tarde, um tudo bem, na prática, o que o vendedor faz é estimular o neurônio espelho do seu cliente. Porque o cliente, ele simplesmente não pensou para decidir racionalmente e responder dessa forma. Ele apenas inconscientemente espelhou o comportamento do vendedor, que nesse caso foi o melhor possível. Se o vendedor deseja causar logo uma ótima impressão sobre o seu profissionalismo desde o primeiro segundo de um atendimento e promover um clima positivo junto ao cliente, de modo a abrir os canais de comunicação, iniciar um diálogo agradável e produtivo, é fundamental que ele comece estimulando os neurônios espelhos do teu cliente. Essa dinâmica de funcionalidade do neurônio espelho vale para todos os tipos de relações e interações que uma pessoa faz no dia a dia, seja no âmbito profissional, sim, mas no âmbito pessoal também, como seus relacionamentos com amigos, familiares, enfim, com todos à sua volta. Bom, então, o que que é importante entender sobre neurônio espelho? Quando nós vamos interagir com alguém, vamos nos relacionar com uma pessoa e queremos que ela seja agradável com a gente, que a energia seja positiva, cabe o profissional que está do lado de cá estimular isso do outro lado. Como? Sendo o primeiro. Se você, a pessoa quer atender alguém sorrindo, alguém agradável, então precisa ser o primeiro a sorrir, precisa ser o primeiro a ser agradável, precisa ser o primeiro a transmitir um entusiasmo que contagie, porque naturalmente a tendência é que quem está do outro lado espelha esse comportamento. E aí que percebemos que entra aquela sinergia, aquela harmonia fina entre vendedor, cliente, isso facilita, lógico, o diálogo facilita conhecer as reais necessidades de um cliente, enfim, e dessa forma promover um atendimento que supere todas as expectativas. É a relação ganha-ganha, porque cliente sai satisfeito, porque realmente encontrou alguém que é agradável, entendeu os seus anseios e se mostrou pronto a ajudá-lo e o vendedor, lógico, ele, como hoje em dia a gente vive na era da, não mais a transação, mas a era da relação, o vendedor, é lógico, ele conseguiu impressionar, conseguiu construir um relacionamento que provavelmente vai render outros negócios com esse cliente, sim, mas não somente com ele, mas com outras pessoas que certamente poderão ser indicadas. Entender isso é uma questão de inteligência comercial? É, é também, mas é uma questão também de inteligência emocional. Entender que se estamos falando de neurônios, se estamos falando de funcionamento, a gente está falando de emoção. E quando se fala de emoção é importante que a cada atendimento ele seja uma experiência extremamente agradável. E para ser agradável é preciso ter empatia. E isso acontece através dos neurônios espelhos. E para ser agradável é preciso ter empatia. E para ser agradável é preciso ter empatia.